Olá, eu sou a Sirlene da Loudia, vim aqui para chamar vocês para vir nos fazer uma visita aqui no nosso escritório que vai aparecer aqui para vocês o endereço e o telefone. Espero vocês para a gente poder estar fazendo o melhor para vocês. Vocês que pegaram a chave do seu imóvel, a chave ou seja casa ou apartamento, estamos aqui para fazer o melhor para vocês, não é isso, Luzia? Isso, isso mesmo. Não só a parte residencial, como a parte comercial, corporativa, né? Fazemos para grandes empresas, hospitais, consultórios, recepções, né? Então, seja lá o segmento, nós iremos fazer com o diferencial. Qual o diferencial, Sirlene? O nosso diferencial Cantos Arredondados vai ser um imóvel sob medida para você, exclusivo para você, do jeito que você quiser. É só nos procurar que o restante é com nós. Sirlene, e se lá na minha casa, na minha empresa, tem um espaço redondo, se tem um chanfro, uma medida em específico, caso eu precise de uma reforma, a Lourdea pode me atender? Com certeza. Tanto na parte de gesso, quanto na parte de piso, a parte de decoração, toda essa parte a Lourdea vai fazer para vocês. É só a gente procurar, a gente vai poupar o tempo de vocês ter que ir em todas as lojas, em casas de materiais de construção, a gente vai fazer tudo para você. A Lourdea faz tudo para você. Exclusividade. Exclusividade. Exclusividade.